Olhando, um dos pontos centrais é que, digamos, a regulação das redes tem que ser algo das nações, não dá para você isolar um país e outro, tem que ter, digamos, uma articulação que envolva um conjunto de países em torno de uma instituição multilateral e tudo. Como é que você está vendo isso aí? Primeiro que o presidente Lula acertou quando incluiu esse tema na sua agenda diplomática. Eu falo incluindo a agenda diplomática porque ele sentou com o presidente dos Estados Unidos e a notícia que eu tive é que esse tema visitou a conversa do presidente Lula com o presidente americano. Eu acredito que é muito importante uma cooperação entre os países. Você sabe, Nassif, que essa semana que passou aconteceu em Paris uma conferência da Unesco para discutir justamente a regulação das plataformas digitais. A região do mundo que mais avançou até aqui é a União Europeia, que publicou, aprovou no ano passado, o Ato dos Serviços Digitais, o GSA, e o Ato dos Mercados Digitais, o GMA, que são dois documentos que compõem uma regulação das plataformas digitais. E aqui não diz respeito apenas à comunicação. É o conjunto de serviços digitais, o conjunto de atividades econômicas no ambiente da internet. Então, eu diria que essa questão exige uma cooperação internacional. Por quê? Porque são transnacionais. São grandes empresas internacionais. Alguns dos debates que eu tive aqui no Brasil, eles criticaram a proposta que eu elaborei porque eles falavam assim, você quer que nós sigamos a lei do Brasil, de publicidade? Mas como se a nossa operação é global? A minha sede é na Irlanda. Falei, amigo, eu sou pago pelo povo brasileiro para cuidar dos tributos que são arrecadados no Brasil, para gerar emprego no Brasil. Se a sua operação é na Irlanda, nos Estados Unidos, onde quer que for, o que for dirigido ao mercado brasileiro tem que seguir a lei do Brasil. Então, nós temos que nacionalizar a legislação, mas tem que ser uma legislação, Nacife, que seja compatível com outras legislações internacionais. Até para a gente ter um padrão de cobrança. Tem muita coisa que eles diziam que não era possível fazer no Brasil. E por que estão fazendo na Europa? Se pode na Alemanha, pode na França, pode no Brasil também. Então, esse é um tema internacional, está na agenda do presidente Lula e é muito importante que haja uma cooperação internacional sobre essa matéria. Bom, vai ter essa questão, digamos, dos riscos à democracia? Vai ter também a questão da tributação? A tributação, não. A tributação, não, deve ser tema de uma abordagem própria, específica, porque não está no escopo que nós tratamos até aqui. Nós vamos incorporar... Eu tive a oportunidade de conversar com o nosso ministro, Flávio Dino, que, em resposta a um pedido do presidente Lula, apontou alguns caminhos para enfrentar a questão democrática. Como eu disse mais cedo, o GSE cria um conceito, que é o dever de cuidado. As plataformas digitais passam a ter o dever de cuidado na moderação dos conteúdos. Ao mesmo tempo em que tem que garantir a liberdade de expressão de cada um usuário, é preciso estabelecer mecanismos para combater os chamados riscos sistêmicos. São riscos da operação que eles fazem. E, cá, para nós, vocês sabem muito bem disso, o modelo de negócio deles está ancorado no extremismo. É o extremismo, a polarização, que gera engajamento. E, a partir daí, a mobilização e a monetização. Só que isso produz riscos sistêmicos. E eles têm que criar mecanismos para monitorar conteúdos ilegais. Esse é o debate que eu tenho feito com o ministro Flávio Dino. como caracterizar o tratamento para conteúdos ilegais por parte das plataformas digitais. Nós não queremos um sistema privado de censura, é verdade, mas nós queremos o engajamento dessas plataformas no combate a conteúdos ilegais, sob pena de serem responsabilizadas. Na medida em que elas forem notificadas, que elas tiverem ciência da existência de crimes contra a saúde pública, como foi no caso da Covid, crimes contra o Estado Democrático de Direito, como foi no caso do 8 de janeiro, crimes contra a IGD do processo eleitoral, como vimos aos montes na eleição, elas têm que ser notificadas e, de modo expresso, aí vai ser um debate no caminho expresso, moderar ou até retirar esses conteúdos, garantindo o devido processo, quem não gostar pode contestar, que é legítimo, e demonstrar que aquela posição era o uso alecado, não era o uso malicioso. Então, esse vai ser um pouco o centro do debate que nós fazemos, incluindo aí a responsabilidade. Vamos mexer, na minha opinião é necessário mexer, na responsabilidade que essas plataformas devem ter com relação aos conteúdos que não sejam moderados e que tenham conteúdos ilegais. Agora, Leandro, o fator tempo é fundamental, porque se leva uma hora ou três horas para retirar o conteúdo aí, é uma diferença brutal, né? Com certeza. Aliás, teve um caso lá do Francisquinho, no estado do Paraná, que chegou a ser caçado, o mandato dele, deputado estadual, pelo dano que ele produzia. Se você inventa uma história, como foi o caso do sistema de votação, e fica aquilo ali rodando, rodando por muito tempo, a propagação dessa fake news, a propagação dessa mentira vai minando o sistema. Tanto que eu falava com o ministro Flavidino que a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente fala de combater a desinformação, é que muitos crimes cometidos na internet são filhos da desinformação. É de tanto o Bolsonaro dizer que tem que ter voto impresso, tem que ter voto auditável, que o sistema de votação é precário. É isso que criou o terreno para aquela ação golpista em 8 de janeiro. Então, o discurso em ação antidemocrática tem a ver com a desinformação, que é onde se prepara o terreno para essa ofensiva mais radicalizada, sobretudo da extrema-direita. Orlando, e esses assassinatos e crimes violentos que a gente está vendo para todo lado aí, sempre tem um bolsonarista por trás? É que aparentemente, digamos, esse discurso da violência e da impunidade que foi propagado por onde? Redes sociais, né? Claro, e isso aqui tem uma outra dimensão que pode parecer poliana de minha parte, mas tem uma dimensão ética que essas plataformas digitais conversam sobre acesso à informação. Elas precisam ter um protocolo. Seus termos e políticas de uso têm que prever o combate a esse tipo de discurso, o combate a esse tipo de elogio, porque isso é uma questão civilizatória. Quando você observa, Anacir, existem rios de tinta que já foram utilizados para demonstrar como que se instalou um processo tão violento na dinâmica da sociedade brasileira. E tem a ver também com esses discursos, né? Inclusive falam da impunidade, apologia às armas. Esse horror que a gente viveu quatro anos é que dá base para essas coisas trágicas que não é da cultura brasileira, mas que passou a ser a nossa rotina agora, né? Isso. Então, só para entender, o cinto comete um crime, ele é processado, agora a plataforma ela é corresponsável quando ela se omitir. Quando se omitir. Se ela for notificada, cientificada e agir, ela está cumprindo o papel dela, porque evidentemente que nem tudo você consegue tirar a partir da inteligência artificial. Porque hoje, quem faz a primeira moderação de conteúdo é a inteligência artificial. Por isso que conteúdos de pedofilia você não vê na rede, quase nunca. Conteúdos de racismo você não vê. Conteúdos de terrorismo você não vê quase nunca nas redes. Mas há outros conteúdos, e eu reconheço que alguns deles têm uma certa zona cinza. Mas aí exige o quê? Exige a construção de mecanismos outros para medir esses riscos sistêmicos, sofisticação nos algoritmos para poder identificar identificar esse discurso de ódio. É possível você ter mecanismos para identificar discurso de ódio, discurso antidemocrático, de modo que nós possamos, que eles possam agir. Mas ainda que haja falha no monitoramento deles, é importante que nós tenhamos com a notificação, com a ciência que pode ser dada por um usuário, por um cidadão, por alguma instituição, eles têm que agir rápido. E eu lembro, ainda hoje, que eu fiz um debate com uma das grandes companhias internacionais e eu comentei com eles. Durante meses, eles argumentavam comigo que, tecnicamente, não era possível a retirada de conteúdos rapidamente. Mas, na eleição, uma ordem do Poder Judiciário determinou que o prazo era duas horas e aconteceu. Ou seja, tecnicamente, é possível. O que precisa é também o compromisso por parte deles. Agora, tem algo, a gente está falando aqui dos abusos, racismo, pedofilia e tudo. mas os algoritmos, eles podem direcionar, digamos, conteúdos políticos mais à direita ou mais à esquerda. Isso aí também é uma falta de transparência grande também, né? Com certeza. Aqui tem um tema chamado transparência algorítmica. Porque quem decide a entrega na prática são essas companhias. E vamos combinar, a decisão da entrega está ancorada na monetização. monetização. É aquela história antiga. Quem paga a banda escolhe a música. O fato é que, hoje em dia, você tem uma coleta e tratamento de dados pessoais que permite um marketing direto hiperpreciso para que aquela mensagem chegue. Um dos temas que eu me convenci, Nacife, é que as plataformas digitais, as redes sociais, quando houver monetização, quando houver publicidade, quando houver dinheiro nas algadas, eles têm que ter responsabilidade direta. Porque uma coisa é a publicação que vai no orgânico, naqueles que me seguem. Isso é uma coisa. Pode até dizer que a responsabilidade é minha daquilo que eu publiquei. Mas quando eu contrato a rede social e pago para levar essa mensagem mais longe, quando preciso, ao aceitar a contratação e a publicidade, na minha opinião, e eu vou escrever no texto, as empresas, as plataformas digitais se tornam responsáveis por aquilo que vai ser divulgado. Leandro, tem uma história que eu acho que só nós que contamos aqui no país, que foi a maneira como se tentou enquadrar o Facebook para o Departamento de Estado, basicamente. Como foi? Quando deu aquele episódio dos hackers russos lá na campanha do Trump, havia um blog que levantou um trabalho, um suposto trabalho acadêmico que multiplicava por várias vezes o que se supunha ser a abrangência dessa campanha dos russos. E daí levou para o New York Times, que não quis publicar porque não tinha valor nenhum, levou para vários jornais e revistas e acabou emplacando no Washington Post, que estava mudando a direção lá com o cara da Amazon, com o Jeff Bosch. E isso aí que provocou um carnaval. Inclusive, o Austin Post foi muito criticado por isso. Daí, permitiu ao Congresso convocar o Zuckerberg lá para uma audiência. Lá, ele foi pressionado, ele sai de lá e vai direto na Atlantic Council, que é um think tank americano que lançou a Lava Jato lá, que é frequentado pelo alto comando americano lá, Departamento de Estado, Departamento de Justiça. E lá, ele contrata, descobre que o tal do blog lá estava no domínio da Atlantic Council. E eles tentam emplacar com ele uma rede internacional de checagem, de checagem, que teria uma associação. E a primeira coisa que aconteceu aqui no Brasil tentaram montar um grupo aqui em torno da Faculdade de Jornalismo da Unesp, com carta marcada mesmo. Só entravam grupos jornalísticos e sites que não fossem questionadores ainda. E a primeira coisa que fizeram foi pegar uma reportagem da Fórum sobre o livro que o Papa deu para o Lula e enquadrar como fake news e tirar a Fórum do ar. no máximo, se fosse erro, no máximo era uma barriga. Mas nem isso era, porque foi confirmado depois. Então, se tentou naquela época dar um direcionamento e você vê, aí não era nem algoritmo nem nada, era um grupo de empresas de checagem estabelecendo um critério quase ideológico. Esse é um ponto... Bica, e você acha que... Qual é a força política desses grupos hoje no Congresso? Olha, eles têm muita força. Eu converso... O que é que mudou na CIF? Da última... Nós, há um ano atrás, tentamos votar, não conseguimos, porque o Bolsonaro interviu diretamente e se juntou com as plataformas digitais e montaram a operação. Nós conseguimos 249 votos, eles conseguiram 220. Só que nós precisaríamos ter 257. Faltaram 8 votos. Mas, de um ano atrás para cá, o que é que mudou? Primeiro, é outro governo, é outro presidente, é outra orientação. Isso é muito importante, por óbvio, para aumentar a nossa influência no plenário da Câmara. Segundo, existe hoje o que não existia um ano atrás, que é um padrão operacional que é da União Europeia. O GSA é um padrão, o ato de serviços digitais, é um padrão novo que exige responsabilidades, inclusive, dessas empresas. Terceiro, o 8 de janeiro. O fato da vínculo que demonstrou que é necessário que haja responsabilidade por parte dessas empresas, mais compromisso na moderação desses conteúdos e a transparência na forma como eles operam. São variáveis que interferem na conjuntura. Nós temos uma bancada da esquerda que não é maior do que no período passado, é um pouquinho até menor do que no período passado, mas, em exercendo o governo, nós criamos as condições de ter mais força política. É evidente que nós lutamos contra megacorporações. Nós não estamos aqui falando com... Eu não tenho ilusão do grau de dificuldade. E o discurso deles é o discurso mais malicioso do mundo. Quando se fala de regulação de plataformas, de redes sociais, o que é que eles falam? Cuidado, que é censura. CSA, liberdade de expressão. Eu até dei uma entrevista hoje no Estadão e muita gente me questionou porque eu falei que não existe nada absoluto. Nem a liberdade de expressão não é absoluto. Você não pode usar liberdade de expressão para atacar a democracia. Isso não é justo. Liberdade de expressão para atacar a liberdade de expressão. Eu falava em um debate hoje aqui na Câmara. Se nem a vida, que é o bem maior, nada é mais importante do que a vida. Existe o chamado legítima defesa, estrito, cumprimento de dever legal. Se a vida, que é o bem maior, não é absolutizada, ela é relativizada em função de determinadas circunstâncias, imagina a liberdade de expressão. Então, essa conversa você vai ouvir muito. É censura, o PT, uma vez mais, quer atacar as mídias, o PT quer atacar as redes sociais, o PT quer silenciar a alternativa que o Bolsonaro use e tal, a liberdade. Esse é o desafio nosso, demonstrar que a internet não pode ser terra sem lei. É isso. Como funciona hoje, é um modelo de negócio perverso, que tem no engajamento a sua base de monetização e isso estimula o discurso extremista, radicalizado, inclusive o uso malicioso dessas ferramentas. Deixa eu a Mariana para ver as questões dos nossos espectadores. Mariana? Olá, boa noite. Boa noite, Orlando. Obrigada pela presença. Boa noite, pessoal da audiência. Valeu pela presença de vocês por aqui. Tem uma pergunta que eu não tenho certeza se eu que selecionei sem querer ou você. Falando sobre uma tapioca. Foi você ou fui eu? Não sei. Eu gosto de tapioca. O Orlando, o Orlando foi alvo de armação que eu nunca vi coisa igual. Ele foi acusado de usar o cartão corporativo para comprar uma tapioca. É isso, então. Isso foi com as conchetes aí. Então descobriu. O Paulo Coelho falou esse aí foi perseguido por uma tapioca e eu fiquei aqui comigo. Oi, gente. E havia devolvido no tempo certo, porque se você usa errado não importa se é um real, dez reais ou cem reais. Eu não vou nem falar dos milhões e milhões do Bolsonaro porque aí já está no terreno do crime. Esse é o terreno. Mas eu lembro uma cena, uma reportagem. Não, depois um policial maluco lá que recebia dinheiro dos esportes aí que a Veja, acho que foi a Veja, que dizia que ele levava dinheiro para o Orlando Silva na garagem do Ministério. Logo depois esse sujeito foi afastado porque era maluco. Mas a maior, Orlando, a maior foi uma reportagem da UOL. Essa foi campeã. A UOL dizia que o Orlando tinha comprado um terreno num condomínio em Campinas por um valor muito inferior à média do condomínio. Daí dizia que o terreno ficava num lugar muito ruim. Ou seja, se ficava num lugar muito ruim, justificava o preço menor. tinha um gasoduto que passava embaixo. Por que ele comprou? Porque a Petrobras daqui a alguns anos vai desapropriar lá para colocar um oleoduto. Meu Deus do céu! E eu lembro de uma palestra que fui dar num hotel que vieram duas senhoras falar comigo. Não sei se era sua sogra. pediram, falaram, muito obrigado porque a gente pega as suas matérias e mostramos para os nossos parentes que... Ou seja, esse processo de essa cidade de reputação é de uma crueldade... Eu estou até hoje esperando que eles venham do terreno, que eles sejam valorizados. Até hoje estou esperando. Que loucura! Que loucura! Orlando, obrigado por sua participação aqui e vai mantendo a gente formado aí do... Tá bom. Eu que agradeço. Um abraço, Mário. Um abraço, Nacif. Até a próxima. Tchau, pessoal.